Pra fazer esse projeto, nós vamos precisar de três galões desses aqui, tá? E eu vou marcar o jeito que a gente vai cortar aí. Nós vamos cortar desse jeito aqui, tá? Vocês estão vendo aqui. Primeiro tira aqui a parte de cima, tá? A gente vai cortar aqui assim. Retira. E agora vamos descer dos dois lados. Olha só, gente. Eu cortei desse jeito dos dois lados. Aqui eu deixei sete centímetros, mas você pode deixar mais também. E desse jeito aqui, eu vou cortar esses dois aqui também, tá? Fazer o mesmo corte. Vou lá cortar. Marcado o mesmo tamanho, olha só. Eu coloco aí e venho com o marcador e passo ali. Então, eu sei a altura que eu vou deixar, tá bom? Vou lá cortar. Só cortei esses dois assim, tá? E eu ainda vou limpar eles. E vamos cortar o terceiro, tá? Aqui. Eu vou marcar e cortar. Eu vou cortar esse aqui ao meio. Olha só, esse aqui eu cortei assim mais ou menos ao meio. Ele tem 20 centímetros, tá? E aqui eu vou abrir ao meio. Fazendo uma alcinha. Olha só, eu cortei assim. E lá do outro lado também. E vou dar só mais um detalhezinho aqui. Assim, ó. Olha só, eu marquei assim pra arredondar mais a alça. E vim tirando aí, ó. Olha só, ficou assim, ó. Desse jeito aqui. Agora eu vou limpar tudo isso aqui, tá? Vou tirar esse adesivo. Vou molhar e vou tirar, tá? Vou limpar essas partes aqui e volto montando. Já limpei, tá? As três peças. O removedor. E agora a gente vai montar desse jeito aqui, tá? Pra isso a gente vai precisar fazer dois furos. Aliás, quatro furos aqui e quatro furos aqui. Dessa forma aqui. A gente marca desse jeito, olha só. Dos dois lados, tá? E vem com uma tesourinha. E faz aqui o nosso furo, tá? Olha só, já furei, tá? Usando aqui a tesourinha. E a gente vai marcar agora dessa forma aqui, ó. Até chegar nessa marquinha aí, ó. A gente vai marcar nas duas peças. Coloca assim, ó. E vem marcando aqui, ó. Tá? Ficou assim. Agora a gente vai usar a tesourinha pra furar. Olha só. E nessa aqui, que é a que vai ficar em cima. A gente vai furar só em cima. Essa aqui, tá? Ela vai ficar assim. Olha só. E a gente vai precisar de braçadeiras, tá? Pra poder vir fazendo aí o nosso passo a passo. A gente vai usar a abraçadeira e vamos encaixar lá. A abraçadeira é desse jeito aqui, ó. Pegando as duas partes e fechar. Você fecha, ó. Fica desse jeito aqui. E você vai fazer a mesma coisa aqui, tá? Mesmo jeito. Passar por dentro e por fora. Olha só. Ficou desse jeito, ó. Dentro e fora. Ficou dessa forma. E a gente vai fazer a mesma coisa com a parte aqui de cima, gente. A mesma coisa. Fiz os furos, ó. E vamos lá fazer esse passo aqui. Olha só. Tô prendendo aí em cima. Falta os dois, né? Um daqui e o outro do outro lado lá. Gente, olha. Terminei aí essa parte aí. Agora eu vou cortar com a tesoura essa parte aqui, tá? Olha só, gente. Como foi que ficou. Aí o nosso porta-treco, porta-qualquer coisa. Ficou desse jeito aí, tá? E eu vou ver se eu improviso mais ali alguma coisa pros pés. Vou usar quatro tampas dessa, tá? Eu vou colar com cola quente. Vai vocês, para a florzinha de vocês. E vou recortar aqui essas florzinhas para a gente vir colando aqui a parte da frente. Eu já cortei aqui esse maior e os outros dois menores, tá? Tá? Ficou dessa maneira aí que vocês estão vendo. E vocês vão colocar o que vocês quiserem aí embaixo. Vocês viram que eu coloquei os peizinhos, tá? E tá aí... É um organizador, porta-treco. É bem legal aí pra vocês, tá vendo aí? Amanhã eu termino o vídeo mostrando melhor porque já anoiteceu, tá, gente? Tchau, beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Já secou aqui, ó, o meu adesivo. Aqui a gente pode até envernizar. E ficou dessa maneira aqui. Você pode colocar esmalte. As meninas pediam muito pra mim fazer, né, um porta-esmalte. Aqui embaixo eu coloquei quatro tampinhas. Você pode vir parafusando. Eu botei cola quente. Mas você pode parafusar, né, pra ficar legal. Aqui embaixo. E olha só. Eu amei, tá? Se você gostou, clica no gostei, tá? E se inscreve no canal, tá bom? Beijos. Gente, eu amei, sinceramente, tá? Não tem ainda no YouTube eu que criei minha obra. Beijos. Tchau. Fiquem com Deus, tá? Beijo, beijos. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.